Eita bexiga, né que você... Calma, pega, 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 segura, fica segurando Cheguei Boa, e... Tchau! Vai embora! Não, moleque! Seguinte, gente, hoje eu e meu amigo viramos aqui massinha de modelar E vamos tentar passar por todos esses desafios aqui nesse joguinho, mano Porque é muito legal, e eu já tô aqui com o Alex, vou segurar ele, vem cá, Alex Ai, socorro, sai, ai Tô segurando todo Gente, hoje eu vou tentar passar esse desafio Me solta aqui, não me segura não Ó, você, você aí, você aí Você aí, você aí Você aí, ocupado Você aí, ô Dá um pão aí, pão Enfim, gente, ó Alex, eu acho que pra gente passar nesse nível, a gente tem quebrar esse cadeado Vem cá, me ajuda Vem cá, me ajuda, vem cá Vamos segurar esse cadeado aqui, ó Bota a hook, vai lá, bota a hook Puxa Ah, peraí, eu acho que a gente tem que pegar essa pedrinha aqui, ó, Alex Sai na frente, que eu resolvo isso aí Sai na frente que eu resolvo Quebrou? Quebrou! Eu sou muito esperto Ai, a gente tem que tirar isso aqui, ó Ah, não, você jogou contra a parede, né Aí, tirei, vai Puxei a porta Eita, calma, vou puxar Bom, Alex, uma salva Eita, bixinha, Alex Ai, eu acho que a gente tem que fazer uma pontezinha ali Me ajuda Tá alguma coisa ali em cima ali, Pedro O que que tem ali? Vamos, vamos, vamos Acho que a gente tem que fazer uma ponte Ai, bixinha, sobe aqui Será que a gente vai conseguir fazer a pontezinha? Ai Tô chegando, hein Espera um pouquinho Ai, eu vou precisar de ajuda, Alex Ah, não, 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 não Não, me solta Solta Solta, vou Como que a gente vai fazer isso aqui, Alex? Tá, tudo bem Tá aqui A gente vai virar pra cá Peraí, agora vem aqui Vou ajudar o C, vou ajudar o C Pronto Vai, boa Não, não joga pra cá, não Não tô jogando Agora vai pra frente Vai Agora empurra Não tô jogando pra baixo Foi Na pontinha, na pontinha Acho que foi Não foi Vou te segurar Não Ai, me solta Peraí, Alex Calma, deixa eu ver O que é, Pedro? É, não funciona Vamos ver se isso aqui funciona Vamos ver se a gente consegue envergar a grade Vai, coloca aí dentro Empurra, empurra Agora a pilha pro lado Possa ali no meio, isso aqui tem como? Pedro, não passa isso aqui não Nossa, eu sou muito inteligente, meu querido, e agora? Eita Ah, cataputa A gente tem que destruir aquele muro, Alex Calma, calma, calma Pega a pedra Pega a pedra Vou pôr a pedra ali dentro, já quebra rapidinho Será que funciona? Colocar ali dentro? Coloca a pedra Eu quero pôr isso aqui, essa granona Vamos pôr essa granona Ah, eu acho que a gente tem que diminuir mais, Alex Calma Diminui aqui, pega aqui Eu acho que aqui que... Diminui Tô diminuindo, tô diminuindo Ai, bixi Vem Entra aí, entra, Alex Eita, bixi, você tá empurrando o carrinho Cadê a pedra? Eu vou te puxar Vai se eu levar a pedra junto? Vai, 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 vai Vem cá Aqui, pega a pedra Pegou? Não, peguei não Peguei a pedra Segura, segura, boa Eita, bixi, Alex Calma Pega, 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 pega Segura, fica segurando Seguei Boa E... Tchau Vai embora Não, moleque Você passou do muro Eu vou também Que eu quero Então Calma Calma Olha aqui Aí Agora, será que eu consigo me tacar? Calma Boa E... Pega a manivela aqui Pegou? Ah, deixa eu ver Ai, bixi Não tô conseguindo não, Alex Calma Ai, consegui Boa Ai, cheguei Ai, tem que subir ali, Alex Tem que subir ali Calma Ainda pega... Ah, não, pera Ainda pega isso aqui Ainda pega isso aqui Sobe Não, tem que pegar aqui Calma Aí, boa Ai, ai, ai Deixa eu fazer controlar Calma Já dá já, Alex? Já dá aí? Não, pode vir Mais um pouco, mais um pouco Mais um pouco, senhor Mais um pouco, tá bom, senhor Desce, senhor Vou subir Boa Vai, Alex Consegui Ai, tô preso Vai Não, me segurou Vem cá que eu te ajudo Vem cá que eu te dou uma mãozinha Vem Vem cá que eu vou te girar Vai Vai, pula Vai, pula Segurei Muito obrigado Tá, e agora? Eu acho que a gente tem que descer aqui, Alex Pra abrir o portão Vou descer Acho que tá tudo limpo aqui Tá tudo limpo aqui em cima Calma Deixa eu abrir o portão Abre o portão Abri Você parece que joga Abri E agora? Pera, vou abrir aqui Como é que? Vou abrir aqui Ai, eu acho que a gente tem que ir pra cá, Alex Ali Tem um negócio pra gente pular Ai, tem que trazer o carrinho pra cá Traz o carrinho pra cá Vambora Você precisa emagrecer mesmo Ai, mano É muito difícil Ó, vamos tentar escapar desse Desse Ai Desse castelo E gente Se você tá gostando De massinha de mandar like no canal Deixa bastante like Porque assim eu trago mais vídeos de massinha de mandar Ai, Alex Tá pesado Pode ir Pode ir Oi Calma Tô caindo aqui Sai da frente do meu carrinho Nossa, tá pesando, Alex Nossa, eu não consegui andar Aí, finalmente Mano Que raiva Alex, eu acho que vai se puxar ali na frente Ai Tem que estar lá no carrinho Sai daqui, velho Ai Ai Será que a gente tem que pular em cima? Subiu Não Vou subir Calma Boa, eu consegui Me ajuda aqui Dá uma bolsinha aqui, Alex Consegui Consegui Nossa Nossa Nossa, a gente virou um Tarzan aqui, velho Cadê você, Alex? Tô chegando Eu volto Continuar aqui Oi, minha aranha Você conseguiu? Eu também Tô chegando Olha aquele lado Não dá pra ver nada Da cachoeira aqui, Alex Vai, vai, Alex Eu confio Ah Você tá muito na frente Mano, eu vou te ajudar Vai, eu vou te ajudar Caraca, Alex Boa Vai pra cá Vai, Pedro Boa sorte Vai pra cima Uau E Vai Vê se é uma palavrinha pra mim, Pedrão Por favor Ah, eu vou abrir Aqui tem como abrir, Alex Vou abrir pra você Ah, eu vou abrir Deixa eu chegar Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Quebra Aí, quebrei Calma A gente segura aqui Cheguei, senhor Calma Cheguei, senhor Pode empurrar a porta Aí, destranquei Vamos embora Vamos embora Vamos embora E você não ouve passar por mim Sai daqui, não me segura Ô, vem cá Não, me segura Sai Olha aqui Vamos passear, vamos passear Vou passear, filho Vem passear, filho Me salta Filho, vamos passear Sai Ai Ai, você me falou Eita, me chega A gente tem que subir ali, Alex Ó Ô, chega aí Ai, meu braço tá torto Ah, vou embora Ai, a gente tem que colocar o negócio ali, Alex Espera aí, eu vou te ajudar Vou te ajudar Eu acho que tá certo, senhor Acho que tá funcionando Vamos ver se a gente consegue passar, vai Me ajuda, senhor Aí, boa Vambora, Alex Ai, caí Vambora, vambora Mano, eu sou horrível, Alex Ai, Alex Calma, agora eu vou passar, hein Boa Ai, boa Aí, pronto, eu tô aqui esperando você Tô indo Tá, mãozinha aí, senhor Me ajuda Ó, você pula aí, depois saiba aqui em cima Isso Agora, você tem que pular aqui Aqui no senhor, hein Não Tá, agora a gente tem que pular na pedra ali Vai Vai Bixinho, 3, 2, 1 E foi Senhor Vai dar? Senhor Pule bem, senhor Pule bem Pule bem tentar escalar, vai Ai, bixinho, vai dar? Me solta Me solta Mano, a gente tem que levar o carrinho mais pro lado, Alex Aí, agora vai dar, agora vai dar Ai, bixinho Segura, Alex Segura, vai cair Ai, parou Boa, boa Vai, 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 vai Boa Consegui Não, não, não Vou pular lá direto, hein Que eu sou louco Eu sou louco Ai, pulei Dá pra pular, Alex Cheguei Cheguei Dá pra pular, borra, vem Dá pra pular direto daí pra... pra... pra pra pedra, vai Tenta conseguir Me ajuda aqui Braco pra cima Braca, Braca Segui Braca Braca Braca, Braca Braca Vem pra cá, vambora. Vem cá que eu vou te dar uma ajudadinha. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Eita bexiga. O que a gente tem que fazer agora? Tem um gancho aqui. Pegar o gancho. Peguei. Ah, berengales aí, pô. Ai não, a gente tem que agarrar o gancho lá, Alex. Ah, mentira. A gente tem que agarrar o gancho lá. Calma. Tô com preguiça? Vamos ver se a gente vai conseguir. Salta a mão. Aí, boa. Pega aqui. Nossa, Pedro. Pega aqui pra mãe. Eu que ajudei. O que que eu quero? Boa. 3x1 e... Boa. Ó, valeu, Eva. Muito obrigado. Socorro, Alex. Ah, se é alguém aqui, gente. Não! Encaixa. Encaixou. Encaixou, encaixou. Ai, vai cair. Vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair não. Não! A gente tem que... Nossa, Alex. A gente vai ter que pegar ali na ponta e ir pro outro lado. Vai, 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 vai. Vai, Alex, se confia. Boa, segura. Vou tentar segurar você, Alex. Vou tentar segurar você. Calma. Segura o meu cabelo. Vai. Meu cabelo. Meu cabelo. Solta o cabelo. Vai, balança. Balança. Pra trás. Pra trás. Pra frente. Segurei, consegui. Consegui. Alex, agora eu vou te ajudar. Agora eu vou te ajudar. Calma. Calma que agora vai. Vem. Segura. Vai. Não, boa. Boa, boa. Consegui. E agora o que a gente tem que fazer com isso aqui? Vai, corre, corre, corre. Pedro, é pra vocês aqui, tá? Corre. É pra outro lado, eu acho. É pra outro lado, é pra outro lado. Vai pra outro lado? Isso, vai correndo. Eu tô aqui dentro. Vai, 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 vai. Alex, eu acho que eu vou ter que te ajudar. Eu acho que... É, eu vou ter que te ajudar. Fica parado aí, fica correndo, na verdade. Fica correndo. Faz uma rampinha pra você. Puxa ali, não. Puxa ali no fim. Puxa aí. Tá bom, tá bom. Não puxa tanto. Eu vou cair. Vai, 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 vai. Eu vou cair. Ah, Pedro, dá, Pedro. Calma. Vai. Não, pera aí, eu vou te puxar. Calma. Não, porque você caiu. Vem cá. Calma, vou tentar te dar uma... Vai, 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 vai. Me dá sua mão. Me dá sua mão. Só vai acontecer, pera aí. Nossa. Vai, 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 vai. Pula, pula. Pula, pula. Conseguiu, conseguiu. E agora? Tem comentário dentro de minha casinha? É ali por cima mesmo, Alex. Ai, bicho, qual que é? Aí, abri aqui dentro. Vê o que tem aqui dentro. Abri aqui também. Oi, Alex, tudo bom? Vambora, vambora. Ó, você quer uma chica de café? Não seria muito incômodo? Vai, 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 vai. Ó, tem um senhor barriga aqui, ó. Ai, tem uma rampinha aqui, gente. O que a gente faz? Será que tem que deitar o senhor barriga, não? Tem como... Vai, Pedro, rola aí, Pedro, vai. Tem como ficar dentro do barril? Alguma coisinha? Lá vai... Oh, é assim mesmo, Alex? Oi, Pedro! Tá aí agora? Não sei, deixa eu ver o que tem aqui. Não tem nada aqui. Ai, tem que levar o barril pra ir primeiro. Pois é. Calma, vou levar o barril pra você. Calma. Calma o barril aqui. Tá chegando. Vou segurar. Ah, e... Vai, barril. Aí eu vou junto. Calma. E... Ai! Não, não! Não! Segurei o barril, pelo menos. Mano, que raiva. Foi difícil pegar aquele barril. Tá, aquele barril é precioso. Ai. A gente precisa daquele barril, Alex. A gente precisa daquele barril. Mas, gente, ó. A gente vai continuar isso aqui no próximo vídeo. Se vocês quiserem a continuação de Massinha de Modelar, foi muito engraçado esse episódio. Dá bastante trabalho pra editar. Então, se vocês quiserem a continuação de Massinha de Modelar, a gente tentando jogar aqui, o Alex, ou mais gente, vocês comentem embaixo que a gente traz. Deixa bastante like. E compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos, que a gente tá empurrando o barril. Aqui, vai, Alex. Empurra. Empurra. Vai empujando. Ah! Fui! Tô aqui. Tô aqui. Acho que a gente vai passar agora. Mas, vamos deixar isso pro próximo episódio, Alex. Enfim, se vocês quiserem a continuação de aqui, gente, é só vocês deixarem bastante like, né, Alex? Verdade. Que eu vou puxar pelos cabelos do Alex e vou jogar ele fora. Nada! Nada! Vem cá! Ah! Eu fui junto! Enfim, gente, valeu, falou e fui! Tchau! 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 Tchau!